O tema Davi Luiz e Flamengo continua ocupando muito espaço nas redes sociais, torcedores ombro-negros, fazendo campanha, colocando hashtag, subindo hashtag, para que o zagueiro que disputou a última temporada pelo Arsenal venha para o Brasil, volte ao Brasil e jogue nessa reta final de carreira com a camisa do campeão brasileiro. Mas a situação está bem distante de se tornar real essa situação, essa expectativa, esse sonho de parte da torcida rubro-negra, como o próprio vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixou claro na entrevista coletiva que ele concedeu na tarde de segunda-feira no CT do Flamengo. Veja um trecho nas imagens da Flá TV. O Flamengo, em relação ao Davi Luiz, não tem absolutamente nada oficial, não tem nada perto. É um jogador de seleção brasileira em que há três anos atrás fez um vídeo para o meu filho e postaram esse vídeo mais uma vez para dar a entender como se fosse agora. O jogador parece que estava em Angra dos Reis há três meses atrás, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. Então, isso é muito perto aqui do Rio de Janeiro e se deu esse pedido aí, essa situação em relação a ele. Mas não tem, não tem nada. Quanto a você falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na nossa lista. Sempre. Sempre. E tem que ser assim. Entendeu? Então, assim, não tenho que falar do Davi Luiz. A gente está, a gente, a gente não está, não teve nenhuma proximidade, não teve, não teve nenhuma questão mais relacionada à proposta. Não tem nada disso. Faixa salarial. O que tem é que o Bruno conhece o mercado bem e eu conheço bem também. O Bruno conhece faixa salarial de jogador e eu conheço também. É subjetivo. Tudo isso é subjetivo? É. Mas existe alguns pontos em que a gente chega ali. Olha, esse jogador vai pedir mais ou menos isso. Até isso dá, até isso vale. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E eu sei muito bem quanto custa o Davi Luiz e ele também. Então, a gente nunca teve, nós fomos fazendo as operações que a gente entendia que deveríamos fazer. Isso não quer dizer que a gente não precise de reforço em área A, B ou C. A gente, sistematicamente, a gente conversa internamente, conversa com os dedos, conversa com o técnico, com todo mundo. E a gente vai fazer aí as quantas atrações que precisarem fazer e, principalmente, as que forem possíveis dentro da responsabilidade que é responsabilidade nossa aqui. Que é responsabilidade e cobrança nossa aqui, até internamente, para que se cumpra todos os processos e todos os números que são apresentados para a gente. Então, a gente vai lá ajustando aqui, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada perto. Eu não vou enganar a torcida, eu não vou... Quando os dois nomes vazaram do Andrés e do Kennedy, eu e o Bruno, a gente nunca mentiu. A gente nunca falou que não tinha. E a gente foi ajustando, trazendo. Era prioridade, não pôde um, trouxemos o outro. Kennedy está aí, daqui a pouco. Eu não quero falar de Kennedy, porque hoje foi a apresentação do Andrés, então, se eu apresentei um hoje, eu não quero nem falar do outro hoje. De outra hora, a gente fala do outro jogador aí. Então, é isso. Mas não tem nada de Davi Luiz. Nada. Só que eu não vou ficar aqui todo dia desmentindo. Ah, beijo, jornalista. E que a gente fez proposta. E que um dirigente não quer, o outro quer. Não tem nada disso. Você viu aí que o Marcos Braz deixou bem claro e isso bate bastante com aquilo que andamos aí apurando, que apuramos conversando com pessoas ligadas ao Davi Luiz e também ligadas ali ao métier do Flamengo. O que acontece? O Flamengo não fez proposta. Estamos gravando esse vídeo na manhã da terça-feira, gente. Esse vídeo, vamos dizer, terça-feira, tá? Dia 24 de agosto, tá? Estamos gravando esse vídeo, então, da manhã do dia 24 de agosto, terça-feira. Até o momento, ou até a noite de ontem, segunda-feira, dia 23, o Flamengo não apresentou nenhuma proposta pelo Davi Luiz. Então, o que está fazendo o clube carioca? Está numa expectativa para ver o que vai acontecer. Qual vai ser o próximo movimento do Zaguita? Ele tem propostas do mercado internacional, da Europa, e pode fechar, evidentemente, com qualquer clube que se interesse pelo seu futebol. Lembrando sempre que o euro está acima de seis reais. Então, qualquer proposta, por exemplo, uma proposta de 100 mil euros por mês são 600 mil reais, mais de 600 mil reais. Uma proposta de 200 mil euros, e esses não são salários dos mais altos no futebol europeu, não, tá? Seriam já em torno de 1 milhão e 200 e poucos mil reais. Uma proposta de 300 mil euros passa do 1 milhão e 800 mil reais. Então, há uma disparidade muito grande provocada pelo câmbio. O câmbio é muito desfavorável para qualquer clube brasileiro que tente fazer negócio competindo com o clube da Europa. Qual seria o apelo do Flamengo caso o Davi Luiz não se acerte com ninguém? O apelo do Flamengo seria justamente tentar convencê-lo a jogar no Brasil, onde ele jogou muito pouco, foi embora muito jovem, construiu uma história no futebol brasileiro, seria jogador de um clube que hoje tem um time forte, que paga em dia, que tem boa estrutura para trabalhar, moraria no Rio de Janeiro, se ele tiver interesse de viver parte da sua vida na cidade, ter a experiência de morar no Rio e voltar ao Brasil. Enfim, uma série de situações muito específicas que podem seduzir ou não o jogador. Então, você tem no próprio Flamengo jogadores que, nessa situação, optaram pelo clube. O caso do Diego, em 2016, o caso do Felipe Luiz, em 2019, o próprio Rafinha, que depois saiu, os caras estavam na Europa há muito tempo e voltaram para jogar no Flamengo. Então, esse é o único, digamos, poder de sedução. E, claro, uma remuneração boa, com possibilidade de alta premiação na eventualidade do time ser campeão, porque aí o Flamengo paga prêmios altos, parte do dinheiro arrecadado como premiação por títulos é revertido para os jogadores, uma parte significativa. Então, o Flamengo tem que ficar, ele faz o no compasso de espera. Se chegar agora na reta final da janela, nos próximos dias, e o Davi Luiz não fechou com ninguém, aí é possível. Vem cá, tem interesse? Vamos conversar? É essa situação. Então, essa história toda que estão falando, ah, não, porque o Davi Luiz já tem a proposta e tudo, não tem, não tem. E só deverá ter se, por acaso, ele ficar por aí na pista, como se diz, até o finalzinho aí do prazo da janela. E, na tarde de hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, acontecerá um jogo, aliás, estarei nesse jogo no SBT, o jogo entre PSV Eindhoven e Benfica. Benfica venceu 2x1 o primeiro jogo em Portugal. Essa partida é super importante, porque define qual dos dois times irá para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica é treinado por Jorge Jesus, que conhece o Davi Luiz, né? Os dois trabalharam no Clube Português lá no passado. O Benfica não conseguiu a classificação na temporada passada para a Liga dos Campeões, isso teve um impacto, obviamente, negativo, muito grande na temporada, na receita do clube e tudo mais. Não passou, na época, pelo PAOK, clube grego, então treinado pelo Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras. O Abel Ferreira impediu que o Jorge Jesus chegasse àquela fase de grupos da Liga dos Campeões. E agora, de novo, a situação está configurada, o Benfica tentando chegar à fase de grupos, o que é fundamental para toda a temporada da equipe de Lisboa. E o detalhe, né? O Benfica está envolvido em vários problemas, o seu presidente está envolvido em vários problemas, já teve o problema de ser preso e tudo mais, é um rolo danado. Então, é um momento turbulento do clube português e essa classificação é fundamental. O Davi Luiz já deixou claro para pessoas próximas que ele deseja jogar novamente a Liga dos Campeões, ele quer participar. Aliás, essa é uma das questões que no Arsenal não batia muito com as inspirações dele, porque o Arsenal não consegue se classificar já há algum tempo para o EFA de Champions League. E o Benfica conseguindo a vaga é um possível, eu diria que é até provável destino, tá? Desde que eles se acertem. Aí você pode lembrar que há alguns dias, ou uma semana, mais ou menos, o Jorge Jesus deu uma declaração durante uma coletiva que não, não vê o Davi Luiz, esqueça, isso muda, tá? O que ele disse lá atrás pode mudar amanhã. Então, se o Benfica conseguir essa classificação, é possível que o Davi Luiz se acerte com o clube português. Se o Benfica não se classificar, será menos provável que ele vá para o time português. Mas está em aberto. O jogador tem propostas e ainda não se decidiu. E está aguardando essa movimentação para fazer a sua escolha, o que me parece absolutamente correto do ponto de vista do atleta. Ele espera para ver quem vai para a Champions, quem vai disputar o quê. Eu tenho essa proposta, essa aqui, vamos ver o que acontece. Se nenhuma delas o seduzir, se ele chegar na reta final, uma delas ele vai pegar. Mas chegar lá faltando poucos dias para o final da janela e ele não acertou com ninguém, aí é provável, será provável que o Flamengo o procure e fale, vem cá, vamos trabalhar com a gente aqui, eu tenho isso aqui para você, esse aqui é o projeto, esse aqui seria o salário, a premiação pode chegar a tanto, você pode ser ídolo da torcida. Olha o caso do Felipe Luiz, ficou tanto tempo no futebol europeu, quando chegou no Brasil, jogou muito bem, joga muito bem pelo Flamengo, a torcida o adora, você não tem tanta história no futebol brasileiro porque saiu daqui muito jovenzinho, foi pro futebol da Europa e blá 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 e blá 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 e de repente o jogador topa em função de um contexto. E no caso do David Luiz, até existe uma outra situação, ele, na minha opinião, injustamente ficou muito marcado pelo 7 a 1. E por que eu digo injustamente? Eu acho David Luiz um ótimo zagueiro, um ótimo jogador, muito acima da média dos zagueiros que atuam no Brasil. O currículo dele mostra isso, campeão europeu, campeão inglês, campeão francês, campeão diversas vezes com o Chelsea, um colecionador de títulos, é um jogador vitorioso. E aquele time do 7 a 1, aquilo não era culpa do jogador, aquilo não era culpa da comissão técnica. O time era muito mal treinado, você podia colocar quem fosse ali, que aquele time não ia andar, porque o time era mal treinado, o time não tinha jogo coletivo nenhum para enfrentar uma Alemanha como aquela Alemanha da Copa de Mundo de 2014 no Brasil. Então aquele massacre, não foi por falhas individuais, coletivamente o time não existia. Não existia, era um trabalho pífio, né? De Felipão e de Barreira, que estava junto com ele naquela ali, dentro da carta da Lúcia, lembra disso? Pois é. Aquilo ali, na minha opinião, a atuação dos jogadores, o comportamento deles em campo, refletiu o quê? Um período ruim de treinamentos que não faziam sentido de uma equipe mal preparada, mal treinada. E colocar a culpa em um outro jogador, apontar o dedo, eu acho que até quase uma covardia. Então, para ele também jogar no Brasil, num grande clube, que pode ser o Flamengo, poderia ser o Palmeiras, o Atlético, para citar os três aí que tem elencos mais fortes, seria também uma oportunidade de mudar um pouco a sua imagem junto ao próprio público aqui do Brasil, o torcedor brasileiro. Então, esses argumentos são muito mais fracos do que os argumentos que um Benfica pode ter, que é, olha, te pago em euro e você vai jogar Champions League, desde que o Jorge Jesus e os seus jogadores hoje consigam confirmar essa vaga. Então, esse é o cenário, tá? Esse é o cenário. Essa é a realidade envolvendo o Davi Luiz, o mercado e o Flamengo. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. O jogo de hoje será extremamente importante para definir isso. E eu convido você a acompanhar. Luiz Alano vai narrar, a Nadine Bastos vai falar sobre a arbitragem. Eu estarei nos comentários da partida. E a transmissão começa às 15h para as 4h da tarde no SBT. Então, convido você a acompanhar. E também aproveito para lembrar que Caneca 360 é parceiro do canal. Você pode comprar qualquer caneca do site com o cupom Mauro, com desconto, que você está vendo aí. E o curso online de jornalismo esportivo também, com o link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse na profissão, se você vai seguir a profissão, se você já está estudando jornalismo. Pode ser interessante. Ali compartilhamos um pouco da nossa experiência acumulada em quase quatro décadas de jornalismo. Então, é isso aí, gente. Então, até mais tarde. Você que está vendo o vídeo agora no período da manhã, começo da tarde, até às 15h para as 4h no SBT, com Liga dos Campeões ao vivo. PS vai em Bova e em Benfica. Jogo que definirá não só qual dos dois vai para a fase de grupos, mas que pode interferir e muito no destino do zagueiro Davi Luiz. É isso. Valeu e saudações. Tchau.